Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Deputado trouxe na última sessão do plenário deste ano civil uma intervenção em que fez como que um balanço do ano que vai terminar em breve e sobretudo as consequências para o povo português de um conjunto de medidas que têm vindo a ser aplicadas fruto dos pactos entre o Partido Socialista e o PSD convergimos no essencial, no diagnóstico que o Sr. Deputado fez e queria dizer-lhe, Sr. Deputado, e colocar-lhe estas questões que é verdade, o Governo do Partido Socialista, a toque de caixa do FMI quer ir ainda mais longe nas medidas que têm vindo a levar à prática nomeadamente quer ir mais longe na facilitação dos despedimentos e se o Governo vem aqui e diz que jura não mexer na justa causa aquilo que sabemos é que quer mexer e já mexeu na justa indenização daqueles que forem despedidos ou despedidas. Por isso, Sr. Deputado, esta é uma questão que lhe deixo é até onde é que o Governo quererá ainda ir no seu afã de cumprir todas as ordens vindas do FMI, porque, de facto, facilitar os despedimentos e tornar os despedimentos mais baratos será a marca com que iremos terminar este ano. Mas, Sr. Deputado, queria também ainda colocar-lhe outra questão. O Sr. Deputado falou e bem do ano que termina como o ano do combate à pobreza. Talvez este também fique marcado como o ano da grande hipocrisia no combate à pobreza. E, Sr. Deputado, tenho que lhe colocar também esta questão pensando e antecipando que concordará comigo. É que a questão fundamental em relação à pobreza, que é o objetivo político da erradicação da pobreza das sociedades, foi completamente abandonado por um conjunto de políticos e de partidos políticos no nosso país. E, de facto, tem razão. Um grande expoente do abandono do combate à erradicação pela pobreza é, de facto, o atual Presidente da República, Cavaco Silva, que faz da pobreza e do combate à pobreza um passeio pela caridade e abandonou por completo, não só quando era governante, mas agora também nas funções de Presidente da República, o grande objetivo da erradicação da pobreza. Mas tenho que terminar com outra coisa, Sr. Deputado. É que o ano de 2010 foi também marcado por outra coisa. O ano de 2010 ficará para a história como o ano da greve geral. E de uma greve geral que uniu milhares, milhões de trabalhadores e de trabalhadoras. Por isso, é o grande sinal com que saímos deste ano para o ano de 2011. É o sinal de que as lutas serão reforçadas, que haverá com certeza convergência dos vários diversos setores de trabalhadoras e de trabalhadores e que a greve geral de 2010 não só ficará na história como não será única no nosso país.